Boa tarde pessoal, boa tarde gestores de polo, coordenadores, estamos novamente aqui na terceiro módulo do treinamento de negócios. Como nós havíamos dito na semana passada, hoje nosso treinamento de negócios está focado para ação em escolas. Qual que é o objetivo da ação em escolas, pessoal? A ação em escola consiste no ato de fechar parcerias com escolas para divulgação dos vestibulares e processos seletivos, como captação de inscrição para alunos e ingressos. Então o que é importante, pessoal? É que vocês mapeiem dentro da sua região quais são as escolas e potenciais no qual o Mackenzie teria futuros candidatos ou futuros alunos. Então como nós trabalhamos com produto diferenciado, é importante você fazer um processo seletivo de parceria com escolas no qual o aluno ele terá condições de estudar uma instituição como o Mackenzie. Diferente de outros grupos de ensino, que eles fazem um aspecto de massificação, não adianta, por exemplo, você fazer uma parceria, uma tratativa com escolas de um poder aquisitivo inferior, né? Porque infelizmente o nosso produto é um produto que tem um preço diferenciado devido à qualidade que nós apresentamos. Então eu quero frisar isso porque é muito importante que você saiba ser assertivo nas escolhas das parcerias. É importante lembrar, pessoal, que nós temos não só parcerias com escolas, mas a ação escola também com o EJA, que é para adultos que estão finalizando o ensino médio, e a ação cursinho, que já são alunos formados do ensino médio e que estão estudando para passar no vestibular. Perceba que o que eu vou frisar é o conceito ação em escola. A ação em EJA, para alunos já formados, né? É uma outra tratativa, é um outro momento que a gente pode conversar com vocês. E a ação cursinho também é um outro foco, né? Diferente do que nós vamos apresentar hoje, que seria a ação escolas, né? Então seria a ação feitas em que? Em escolas, em alunos que estão no terceiro ano no ensino médio ou no segundo ano do ensino médio. É importante quando você vá fazer essa ação na escola, você também envolva os alunos no segundo ano, porque no segundo ano é aquele que já começa a visualizar e sonhar com a instituição que ele vai querer estudar assim que ele se formar. Bem, então qual que é o objetivo da ação escola? O objetivo da ação escola é fortalecer o relacionamento com as escolas parceiras, aumentar o número de inscritos e aprovados no funil de negócios e candidatos e egressos e aproveitar a melhor oportunidade de captação aluno e ingresso do ensino médio. Então é uma chave, pessoal, vocês nesse momento fazer um trabalho bem diferenciado, né? E como a gente vai fazer esse trabalho diferenciado? Como é que eu vou planejar esse tipo de trabalho? Então, ó, como eu já havia dito anteriormente, faça o mapeamento das escolas da região. Volto a frisar, por favor, mapeie escolas no qual o número de inscritos para o vestibular, o número de alunos vai ser maior. Não adianta você fazer escolas em que um trabalho, né? Gerar uma demanda, gerar recursos de ação em escolas que você vai ver que, infelizmente, o aluno não tem um poder aquisitivo para pagar um curso em AD do Mackenzie. Feche um cronograma de visitas. Isso é muito importante, você fazer uma ação já antes de começar a executar outras, né? Então, por exemplo, agora nós temos vestibular em dezembro, né? Que vocês já estão sabendo, e nós devemos ter um vestibular em janeiro. Então, ainda dá tempo, nas escolas mais próximas, da onde você está, tem o seu polo, você vai fazer algumas parcerias e fazer uma apresentação do polo Mackenzie junto a essa instituição. Realize visitas efetivas das escolas, faça uma divulgação na escola com cartazes, com panfletos, com brindes, dando os diferenciais do Mackenzie e apresentando por que o aluno deve fazer Mackenzie. E prepare, pessoal, também, o que é muito importante, o material de material para levar, né? Não adianta você chegar lá de mão abanando, né? Você tem que levar brindes, tem que levar caneta, coisas simples, né? Que vai fazer com que o aluno lembre na marca Mackenzie. Como eu executo? Capricha, pessoal, no quê? Na apresentação da instituição aos alunos. Seus diferenciais, seus cursos, suas ofertas, o porquê fazer Mackenzie, a tradição do Mackenzie, saiba a venda, né? A venda de um curso, né? A tratativa desse curso para que o aluno se encante com o Mackenzie. Quem mora em São Paulo, tem os polos em São Paulo, isso é mais fácil, né? Mas se você não tem o polo, não é em São Paulo, leve um vídeo institucional do Mackenzie, faça uma apresentação do que é o Mackenzie, a história do Mackenzie. Se você não tem esse vídeo, entre em contato com a Kelly do Marketing, entre em contato com a gerência de AD, ela vai fornecer para você todo esse subsídio para que no dia você faça um evento que seja totalmente inesquecível para o aluno. Forneça as datas do vestibular, faça a inscrição dos candidatos. Como fazer a inscrição? Com o mesmo processo que a gente falou na semana passada na ação das empresas. Leve o notebook com conexão da internet, você já faz a inscrição do aluno, automaticamente essa inscrição vai gerar um boleto para o aluno no e-mail dele, né? E essa facilidade vai fazer com que ele automaticamente saia até que a inscrição paga. Forneça as datas do vestibular, é muito importante. Hoje, até então, nós tínhamos apenas uma data. Hoje nós temos mais datas de vestibular, né? Então, é importante que ele faça a escolha da data na qual ele vai querer fazer a prova. Depois da execução, como é que você pode controlar isso, né? Faça um relatório fotográfico, insira as inscrições do sistema, ligue aos candidatos aprovados para dar os parabéns quando ele fizer o vestibular, né? Realize ligações, para quê? Para os candidatos, para lembrar do vestibular. Porque às vezes ele faz a inscrição e ele vai esquecer. Então, na véspera do vestibular, entra em contato com o aluno e fala, olha, amanhã você tem o vestibular do Mackenzie. Não vai esquecer, tá? E depois, mandar o relatório oficial, né? Que será gerado para o coordenador e para o gestor do polo, que vai conter o quê? Quem fez o vestibular, se ele foi aprovado ou não, para a gente entrar em contato com esse aluno. E dar os parabéns para ele e para ele efetivar a matrícula, tá? Bem, basicamente, pessoal, o que a gente vê? A parte da ação de escolas, ela é bem simples, tá? Ela dá um resultado muito grande, se muito bem feita. A gente vai ver na próxima semana, né? Esse módulo é bem curtinho. A gente vai ver na próxima semana a ação de guerrilha. Vocês vão entender esse conceito. É um conceito muito utilizado para ações em lugares que têm grande movimentação. Então, vai ser um pouquinho mais demorados, com um pouquinho mais de exemplos, né? Qualquer dúvida, qualquer sugestão que vocês façam, queiram fazer para a gerência de EAD, por gentileza, mandem um e-mail que vai aparecer abaixo aí da tela, falando qual a sua dificuldade, qual o seu anseio. Se você quiser trocar uma ideia com a gerência de EAD, a gente vai poder auxiliá-los nesse sentido. Ação em escola, pessoal, dá muito resultado, desde que seja muito bem feito. É muito importante, pessoal, volto a frisar o quê? Toda ação que seja feita, ela, em empresa, em escola, em guerrilha, né? Que a gente vai falar na próxima semana, que essas sejam registradas, né? Nós estamos criando, pessoal, né? Como eu falei nessa nova fase de operação EAD do Mackenzie, nós estamos criando um histórico de ações. Para quê? Para que nos próximos anos e nos próximos vestibulares, a gente faça uma ação mais efetiva, né? Então, por exemplo, você fez uma ação numa região de determinadas escolas. A gente percebe que não deu muito resultado. Ano que vem, quando você for fazer novamente ação em escolas, você não vai naquela escola que não deu tanto resultado. Você vai numa outra escola, numa outra região. Então, isso é importante. É importante a gente ter esse histórico, né? Então, a gente vai passar para vocês, né? Um checklist, né? Um relatório no qual vocês vão mandar para a gente os conteúdos de como foi feito, quando foi feito, qual é o público-alvo que foi atingido, quantas pessoas você conseguiu passar as informações do Mackenzie, as informações do vestibular. Vamos pensar que estamos juntos, né? Na nova fase de operações do EAD do Mackenzie. E somente juntos, a gente vai conseguir aumentar o número de inscritos, aumentar o número de matrículas e, consequentemente, aumentar a sua rentabilidade. Muito obrigado a todos, uma boa tarde e fiquem com Deus. E aí E aí Obrigado.